Eu nunca quis ficar só, não foi a minha escolha, não Esperar agora tanto faz, eu nunca lhe pedi nada de mais A luz se apagou, não vejo mais você, correndo sem rumo, mas querendo vencer Se dane seu lugar, irei mais me encontrar, mas se for pra lhe ver, não será a distância Que irá nos afastar, nada disso mais importa Eram nossos sonhos, nossos planos, eu saio e deixo aberto a porta Quando eu fecho os olhos, sinto um novo sonho chegar Você nunca vai perdoar, não entende a razão, não Ignorou tudo o que quis, deixou de lado quem te fez feliz Eu vejo que entendo todos os seus lemas Viver sem limites, esquecer os problemas Sem pressa, despertar, não deixa de aprender Se tiver que esperar, não será o tempo que irá Nos afastar, nada disso mais importa Eram nossos sonhos, nossos planos Eu saio e deixo aberto a porta Quando eu fecho os olhos, sinto um novo sonho chegar Já há o tempo, em fundamentals o conhecimento Sem recall756, no hipnoque Já há o tempo para ti, deixo aberto a porta Se tiver que esperar, nada disso aproximadamente A esperar grandanço para ti, deixo aberto a porta Com o tempo qualquer poder semelniaria Disse o mais importante Eram nossos sonhos Nossos planos Eu saio e deixo aberta a porta Quando eu fecho os olhos Sinto um novo sonho chegar Nada disso mais importante Eram nossos sonhos Nossos planos Eu saio e deixo aberta a porta Quando eu fecho os olhos Sinto um novo sonho chegar